Oi Petri, muito boa noite, boa noite também a todos que nos assistem. A frente fria que já provocou tempestades na região sul do Brasil, continua na altura da região e amanhã o sistema perde um pouquinho a força, só que teremos a formação de uma área de baixa pressão no interior da América do Sul. E é por isso que até o final da quinta-feira tem previsão de chuva forte e com risco para a queda de granizo que deve se estender nos próximos dias desde o oeste do Paraná, passando por Mato Grosso do Sul, pegando áreas do oeste e sudoeste de Mato Grosso e até mesmo no sul do estado de Rondônia. A expectativa para amanhã é de chuva forte e com esse potencial para a queda de granizo no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e também tem previsão para temporais em São Paulo, especialmente nas áreas mais próximas ao Paraná. Os maiores volumes de chuva estarão na região sul do Brasil nesses próximos dias, até o final da quinta-feira, mas também tem previsão para uma chuva bem persistente ao longo da faixa leste do Nordeste, desde a Bahia, passando por Sergipe e Alagoas. O centro do Brasil segue com o tempo seco e onde tem esse tempo seco, a colheita segue em andamento e também a maturação do algodão, por exemplo, no caso do centro-oeste do Brasil e áreas produtoras do estado do Tocantins. O que chama a atenção é o acumulado previsto ainda para Santa Catarina e o Paraná, que pode ultrapassar ainda 150 milímetros de chuva. Aqui nas áreas mais ao sul do estado de Mato Grosso, muitos municípios com mais de 100 milímetros. E em São Paulo, nas áreas mais próximas ao Paraná, como Assis, Ourinhos, por exemplo, pode receber ainda algo em torno de 80 até 100 milímetros de chuva, com a formação de todas essas instabilidades, principalmente até o final da quinta-feira. Depois da chuva vem o frio e a sexta-feira vai ser o dia mais gelado, especialmente na região sul do país e inclusive com temperaturas abaixo de zero no norte do Rio Grande do Sul, como região da Serra Gaúcha, Serra Catarinense também, Planalto de Santa Catarina e sul do Paraná. Separei aqui algumas cidades. General Carneiro, que fica no sul do Paraná, terá mínima de menos 2 na sexta-feira. Em Cascavel, no oeste do Paraná, 1 grau. Já em Londrina, nas áreas mais ao norte do estado, a mínima prevista é de 4 graus. Ainda na sexta-feira, Ourinhos e Naviraí, com mínima de 4 graus. Ao amanhecer, se acontecer alguma geada, é algo muito fraco, muito localizado. Maria da Fé, que fica no sul de Minas Gerais, a mínima prevista para sexta-feira é de 3 graus. Só que vai ter bastante nebulosidade, muita umidade, e aí essa umidade acaba segurando um pouco o risco para a formação de geadas.